Ouvi dizer que você fala italiano. Sim, sim. Adoro homens inteligentes e acho italiano um belo idioma. Fala um pouco italiano pra mim? Claro. Ancelotti Del Piero Totti, Camaronesi Zambrota de Natale, Maldini Gattuso Perlo. Uau! O que você disse? Que você é muito linda e que quero ser seu namorado. Que lindo! Eu aceito! Balotelli Buffon. O que significa? Você é maravilhosa.